Música Alô amigos da TV Hoje, Rede Hoje, Aquele Abraço O Sindicato Rural de Patrocínio realizou neste domingo, dia 2, a cavalgada de abertura da 38ª Expo Patro A festa começa no dia 5 e vai até o dia 9 de julho de 2017 com muitas atrações Confira aí A cavalgada começou por volta das 10h30 da manhã Segundo os organizadores, foram mais de 1.400 participantes entre cavaleiros e amazonas O trajeto ocupou as principais avenidas de patrocínio, supervisionado pela Polícia Militar Em sua 38ª edição, a Expo Patro acontecerá mais uma vez no Parque de Exposições Brumado dos Pavões E terá diversas atrações como shows, rodeios, praça de alimentação A diretoria do Sindicato Rural de Patrocínio inaugurou este ano a Arena Cerrado Que homenageou o idealizador da obra, produtor Sebastião Nunes, o Tião Leiteiro, ex-presidente do Sindicato Neste ano, a Arena Cerrado vai receber shows de Jorge e Matheus, no dia 5 Eduardo Costa e Leonardo, no show Cabaré, dia 7 E Pedro, Paulo e Alex Além de eventos no camarote Backstage e boate Open Bar João Figueiredo Neto, o superintendente do Sindicato Rural de Patrocínio Fala sobre a cavalgada que abriu a Expo Patro e da própria festa Às 10h30, conforme combinado, a cavalgada começou e os trajetos pelas ruas da cidade E cada ano vocês homenageiam um produtor rural, né? Vivo ou morto? Assim, é verdade Nós há uns anos estamos homenageando apenas vivos E esse ano o seu Geraldo Cortes, seu Geraldo do Armazém Cortes Figura muito conhecida e muito querida dos produtores rurais Por décadas teve lá o Armazém Cortes, que ajudou com seus insumos, suas coisas Muitas pessoas Então, uma homenagem justa, né? Que o Sindicato Rural, nossa diretoria e nosso presidente Fica muito feliz em poder prestar ao seu Geraldo essa homenagem à sua família também O ano passado teve problema daquela doença, né? E como é que está esse ano? Sim, as metas sanitárias continuam as mesmas, Luiz Apenas os animais que podem entrar naquela área delimitada do parque Exposições, os animais com exames Mas uma parte que o finalzinho, a pontinha do parque Continuou para receber os animais Mas a grande maioria dos animais estão do lado de fora do parque Exposições, né? Ah, então, fora das exigências aí da sanidade Quer dizer, quem está aqui fora não precisa Sim, quem está aqui fora é impossível controlar, né? As autoridades sanitárias sabem disso Nós, como os organizadores, também sabemos disso Por isso, até que justifica essa concentração muito maior Do lado de fora do parque do que no seu interior E a previsão para a festa desse ano? Festa boa, viu, Luiz? Nós com esses shows aí de grande investimento A população respondeu na altura Nós temos já mais de 60% dos ingressos da nossa meta de vendas atingida E acreditamos aí que nesses três dias aí que falta Nós chegaramos na meta com certeza A população comprou os ingressos antecipadamente Que nos ajuda muito na programação do evento Parabéns, Luiz Ok, eu agradeço também a vocês aí da Rede Hoje Um abraço a todos Obrigado a você pela audiência aqui nos canais da TV Hoje e Rede Hoje E até o nosso próximo encontro E até o próximo encontro